Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Você que é um empresário ou empresária, tá? Gostaria de entrar no Comércio Tiro e começar o processo de importação ou de exportação dos seus produtos? Se a resposta é sim, esse vídeo de hoje é fundamental para você dar o primeiro passo. Por quê? Porque você precisa entender o processo de credenciamento no sistema radar através do ECAC da Receita Federal, que é o portal digital da Receita Federal para você colocar suas informações e pleitear o credenciamento do radar e depois aí a sua empresa vai ter acesso ao Syscomex, que é o sistema onde você registra as suas importações e também as suas exportações. Mas o primeiro passo é esse aqui e o vídeo de hoje é sobre isso. Se você está chegando aqui no canal hoje, bem-vindo e bem-vinda, tá certo? Eu sou o professor de treino internacional Carlos Moura e eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal. Se inscreva agora, não custa nada. Se inscreve, dá teu like nesse vídeo também, manda teus comentários. E se você quer mais assessoria, você pode entrar em contato comigo através do e-mail contato.com. Lá você manda seus dados de cadastro, seu endereço, seus pontos de contato e seus objetivos, tá certo? Seja na importação ou exportação e nós vamos entrar em contato com você para te ajudar, te apoiar, desenvolver esse projeto. Tá bom? Então fica com esse conteúdo inédito aqui no canal para te ajudar. Assista o vídeo até o final. Esse curso é muito importante para você que quer fazer operações de importações, você que quer se tornar um profissional experiente, porque esse momento, ele é único no comércio exterior brasileiro. Após longos anos, está se digitalizando tudo. Vou começar falando a respeito da documentação que você precisa para habilitar a sua empresa e, obviamente, se habilitar como representante desta empresa no Siscomex, tá certo? Hoje, o sistema é descentralizado. Como ele é descentralizado, gasta-se muito tempo e muito dinheiro, muito burocrático. Eu vou dar um exemplo bem claro. Hoje, você precisa pedir licença pré-embarque, em alguns casos, alguns produtos que pede. Cada vez que você vai importar um determinado produto, você tem que pedir essa licença. Com o portal único e as novas sistemáticas, você vai poder, para muitos casos, fazer uma licença só que fica permanente e você não precisa fazer isso novamente, o que ganha tempo e economiza muito dinheiro. Esse aí já é um exemplo de como isso pode melhorar para você. E do lado do governo, a centralização e o controle das operações. Porque hoje, por exemplo, o sistema não tem um cadastro de produto. E agora, nesse novo sistema do portal único, vai ter. E nesse cadastro de produto, onde vai ter lá os NCMs de cada produto, vai facilitar aos sistemas da Receita Federal analisar, por exemplo, mudanças indevidas. Hoje, mudanças são propostas para economizar uma determinada tarifa, um imposto. E, às vezes, isso é feito de forma arbitrária. O sistema da Receita Federal vai controlar isso a partir de agora. Porque isso vai ser sistemático, através do sistema da Receita. E antes não. Era feito através de inspeções esporádicas, que você tinha que prestar esclarecimentos. É importante você entender que tudo está se digitalizando para ganhar tempo, reduzir custos, mas aumentar o controle da Receita Federal de todas as operações de forma integrada. Tem o lado do benefício, tem o lado do ônus. E vai aumentar o controle. Então, muito cuidado com as informações que você coloca lá no sistema. Então, agora, nessa segunda parte, vou entrar diretamente no assunto do sistema digital da RFB. Aqui no nosso PDF, nós temos aqui a lista de documentos para habilitação. Mas, antes disso, vamos falar do ECAC. O ECAC é o sistema digital, é o centro de atendimento virtual da Receita Federal. E que você precisa se credenciar. É lá que você vai ter uma senha de acesso, através do seu certificado digital, o e-CPF, e a sua empresa, através do e-CNPJ. Mas, para você ter acesso, é com o seu e-CPF. E lá você vai mandar as informações, a documentação para você se habilitar no radar. E aí, você pergunta, como eu faço isso? Digamos que você escolheu o radar simplificado. Daquele que, em seis meses, te dá direito a importar 150 mil dólares, em um ano, 300 mil dólares. Então, você vai se credenciar. O que tem que mandar para lá? Primeiro, o contrato social da empresa. E tem que ser uma cópia autenticada. RG e CPF dos sócios também. Tudo isso cópia autenticada. Comprovante de residência dos sócios. Certidão simplificada da junta comercial. Emissão do formulário de controle de acesso da Receita Federal, que é um formulário que você, aqui no link que eu vou mostrar do e-CAC, você também faz o download desse formulário. E documentos que comprovem a ocupação do imóvel. Ou seja, o contrato de locação ou a escritura do imóvel onde você atua. Basicamente, a maioria das empresas, elas têm aluguel. Então, você vai mostrar isso. Além do mais, você vai acrescentar cópias autenticadas da conta de energia e telefone dos últimos três meses. Alvarar de localização e funcionamento quando você tem. Inclusive, agora o governo brasileiro está dando uma desburocratizada nessa questão de alvarar. Mas a maioria das empresas e indústrias que querem exportar muitos casos precisa ter o alvarar. Depois disso, você precisa ter a ficha de requerimento para habilitação no radar. Que aqui também você pode fazer o download. E a ficha de cadastramento da atualização dos responsáveis legais. Que é o seu despachante. Então, previamente, você tem que contratar um despachante de sua confiança. Inclusive, nós podemos indicar para vocês que são alunos. Manda um e-mail para contato arroba aceleraxport.com e nós podemos indicar uma lista de despachantes de nossa confiança credenciados à aceleradora de exportações. Nós temos esses contatos para passar para vocês. E você vai ter que habilitar esse representante legal. Isso tudo é feito através do e-CPF. Você acessa o sistema, passa os dados do seu representante e, obviamente, sua como representante da empresa. Se você, como analista ou operador, não vai ser o representante legal que vai acessar, o dono da empresa, o diretor, são dois. O representante legal dentro da empresa e, para acessar o Syscomex, o seu despachante. Basicamente, essa é a documentação que você coloca no sistema digital da Receita Federal, que é o ECAC. Tudo isso você tem que colocar lá. Se você ainda não tem o certificado digital, hoje é muito simples. Você vai falar com o seu contador e o seu contador vai te pedir. Inclusive, você hoje não pode, dependendo do tipo de empresa, uma MEI, não. Mas se você é uma empresa do simples, se você é uma EIRELI, se você é uma empresa limitada, você precisa ter o e-CPF e o e-CNPJ. Senão você não consegue apresentar as obrigações mensais. O seu contador não vai poder apresentar isso. Então, de posse disso, você faz o registro e manda as informações. Tá certo? Então, a aula de hoje é essa. Põe em prática. Continue acessando tanto o sistema da RFB como também o Portal Único para conhecer mais dos assuntos. A gente vai passando aqui, ao longo do vídeo, esses links para vocês. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o despachante, seu representante legal. Como você habilita ele no SixCommerce, mas o mais importante, como escolher essa figura tão importante que vai representar e vai ser responsável pelo processo junto com você. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Sucesso. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que bom. Se você gostou, dá teu like agora e saiba, participe dos nossos cursos. Eu incentivo você a participar do curso, tá? Os primeiros passos do processo importador, onde você vai aprender toda a logística. Nesse curso, pessoal, além de mentoria telepresencial, um a um comigo, você vai ganhar um super ebook com todos os detalhes sobre o processo de importação via trading, todos os nossos cursos. Nós damos ebook e você tira as suas dúvidas direto comigo. É só você entrar no nosso website, tá certo? AceleracSport.com que você vê o endereço aqui embaixo. Assista uma aula grátis. Confira o pagamento através do Hotmart, que é a plataforma de pagamentos que nós usamos, que é a melhor plataforma da América Latina para pagamentos de cursos. E a gente se vê do outro lado, no treinamento. Tá bom? Eu mando um forte abraço e nos vemos na próxima semana. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto